E aí pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean, e sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de Descensos 4. Ih, meu cara, chegou do trabalho, tá muito cansado, vamos ver como tá o desempenho no trabalho, cadê? Mas eu ainda tô trabalhando como estagiário, ainda não subi minha carreira. O que é isso, cara? Olha lá. O que é que tá pegando aí, cara? Vai dormir, cara. Você tá mal aí? O que você tá fazendo lá no espelho? Eu acho que eu tinha colocado pra ele treinar a habilidade lá de discurso, mas tava lá no espelho. O que é isso? Subir de nível na habilidade carisma. Ok. Então vamos ver aqui o selecionamento que eu tenho. Eu conheço a Nina e a Laura. A Laura, ela é da família Cachão. Acho que eu vou tentar dar uns pega nela, viu? Eu sei que ela é casada, mas tô nem aí. Então vai, vamos dormir ali que, como eu falei lá no último vídeo, Hoje eu vou mostrar aquele easter egg que eu descobri lá no... da árvore. Cadê? É dessa árvore aqui, ó. Então deixa eu ver como que eu tô. Ó, já tô bastante descansado, então sai da cama, cara. Sai da cama. Vem por cá. Vamos ver a árvore. Eu ainda não fiz esse treco, não. Não sei como é que é. Eu li lá no Wikipedia que é só ficar interagindo com a árvore que... Uma hora você vai pra um lugar muito louco, meu. Ok, se tem um bicho em cima da árvore, lembra a impressão minha. Nossa, então... Essa árvore tem uns cogumelos, tem uns trecos muito sinistros aqui. Ok, esse paquerador. Sentir esse paquerador. O que é isso? Decorado. Aí sim, hein. Aí sim. Então vem cá, cara. Isso. Então vai, vamos colocar aqui no normal. E a diversão tá ruim, cara? Vamos se divertir, vai. Vai, ver. Ver. Vamos ver a árvore, né? Eu li lá, falava que era só interagir com a árvore. Mas sei lá o que é que tá pegando. Tá interagindo. Opa, tem água agora. Cancela esses aqui. Cancela e coloca a água aí na árvore. Vai, é divertido, cara. Vai, que divertido. Vai, vagabundo. Isso. Água. Mais água. Isso, tô goando. Tô regando a árvore. Olha aí. Vai dar muito certo isso aí. Vai nascer um monstro aqui do lago nessa. Olha a água. Vamos colocar bastante água, né? Já que ela quer água, vamos colocar pra passar mais rápido. Isso, bota bastante água aí, cara. Vamos ver se vai dar certo, né? Opa, discut... Ih, discutindo natureza. Vamos lá. Vamos discutir natureza agora. Então vai, passa isso aí. Opa, abriu. O que que é isso? Abriu um buraco aqui. E agora? Bate-papo sobre raízes. Bate-papo sobre raízes. Ué, é divertido isso aqui, cara. A gente tá falando com uma árvore. Por que você tá triste, cara? Vai. Ó, elogiar folhas. Vamos elogiar as folhas. Explorar? Vai, vamos lá. Vamos explorar o treco. O que é isso? E agora? Ok. Aventura na árvore. O tronco é bem maior do que o esperado. Isso é escuro, mas de certa forma não é assustador. Um brilho suave é a única luz e um burbulhar é o único som. Seguir o som ou a luz? Hum... Vamos pra onde tem barulho, né? E agora? Ok. Já vai um pouco mais a fundo, o que aumenta a escuridão. Um respingo baixo indica que ele acaba de pisar em uma corrente rasa. Seguir corrente direção, seguir contra corrente. Não, se a gente seguir contra a corrente, a gente vai sair... Vai chegar na onde ela nasce. E provavelmente não é dentro da árvore. Então eu quero seguir a corrente. Ok. Seguindo o caminho com o menor esforço e torcendo para não ir para um... Parar no esgoto! Jean se distrai com uma névoa... Ih, tem uma névoa sinistra, hein? Que brilha de forma preocupante. Entrar na névoa, desverda a névoa. Hum... Vamos entrar na névoa, né? E agora? O que ele tá pegando? Ok. A névoa é calorosa e amigável. Aí, falei que a névoa era de boa? Falei, vamos entrar na névoa, né? É. Até onde uma névoa pode ser? Sem nenhum aviso, Jean sente... Jean sente seu corpo girando. Até que se depara com uma saída da caverna. Ir até a caverna? Voltar para a entrada da árvore? Não, vamos entrar na caverna. Ok. Quer mandar Jean para a clareira Silvana? Vamos lá. Clareira Silvana. Pronto. Esse reggae é muito louco aí. Cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se é legal. O que é isso? Vai cara, tá divertido aqui. Pô, mesmo sem... Ó, peixe. Vamos pescar. Opa, tem que pescar para pegar rã. Vamos pegar rã também. Onde você tá indo, cara? Isso. Vai, pescar é divertido e relaxante, cara. Isso. Isso, a diversão tá sumindo com a pescaria. Vai sim, hein? Opa, desconfortável. Eu tô faminto. Posso comer alguma coisa? Cadê? Tem pedra, não posso comer pedra. Tem alguma coisa para comer aqui? Vamos ver se tem alguma coisa para pegar aqui, vai. Vamos parar de pescar. Vamos ver. Aqui nessa árvore não tem nada, nada, nada. Não tem nada. Opa. Ir para cá. A gente não pode perder essa árvore aqui, porque essa árvore aqui é a que volta. Ir para casa, sim. Pô, não tem nada para interagir aqui? Vamos olhar mais para cá. Tem só um lago. Nem aqui eu posso? Posso interagir? Opa. Ir pescar. Oh. Tem alguma coisa aqui. Na plaquinha. O que que tá escrito na plaquinha? Vamos pegar rã, vai. Pegar rã. Talvez a gente pode comer uma rã. Opa, peguei uma rã, hein? Vai sim. Vamos ver peixe. Vamos saindo, cara. Para onde foi? Cadê? Ele veio para cá, mas subiu. Aqui tem mais rã. É, eu acho que não tem muita coisa aqui, não. Ok. Tá muito desconfortável. Vai, cara. Vamos voltar para casa. Ah, você tá aqui, vai. Vamos voltar para casa. Pelo visto, não tinha muita coisa aqui, não. Só as rãs louconas. É, os peixes lá. Depois, é... A gente volta ali para pescar, porque ali vai ser um bom lugar para a gente pescar, né? Eu espero que seja mais fácil da próxima vez. Não precisa ficar falando com a árvore, consolando as folhas, para ela se abrir para a gente. É quase como isso. Vai, cara. Vamos lá comer rápido. Aqui. Refeição rápida. É... Iogurte. Cereal, vai. Vamos lá comer cereal, cara. Você tá com fome? Ó, tá com fome e com a bexiga ruim também. Ai, meu Deus. Vamos usar, vai. Corre lá, cara. Usa a estreia, depois vai lá no banheiro. E depois disso, vamos dormir, que você tá cansado já, hein, cara. Tá cansado, tá de boa. Hoje você foi para o mundo do Pai das Maravilhas. Olha lá. Isso. Subiu tudo, aí sim. Então vai. Depois que a gente dormir... Opa, tem alguém me ligando. Vai. Cadê? Onde que atende? Pô... O que é isso aqui? Pronto, eu tô atrasado do trabalho, meu Deus. Tinha que trabalhar. Então vai, cara. Corre pro trabalho, corre pro trabalho. Como é que eu coloco pra ir pro trabalho? Pronto, eu tenho que ficar, será? Faltou no trabalho. Trabalho, hein. Ai, falteu trabalho. Já era, hein. Falteu trabalho demais. Ok, deixa eu ver como é que tá aqui a minha energia. Minha energia tá boa. Agora vamos ali tomar uma ducha. Tomar uma ducha. Depois vamos comer alguma coisa. Vamos lá. Cozinhar. Vamos cozinhar. Queijo grelhado. A última vez que eu tentei fazer esse ovo mexido, não deu muito certo. Então vamos fazer esse queijo grelhado hoje. Vai, porção única. Vamos lá, toma um banho primeiro. Depois come aqui lá. E depois, cara. Vamos... Conversar com a Laura ou com a Nina? Hum... O que é que eu tô pegando aqui? Conhecer Nina. Vai ser com a Nina, então. Bate-papo, via SMS, convidar para... Hum... Ok, convidar. O que é isso? Precisa alguma coisa... Ih... Oh, é pra mim escolher algum lugar, né? Ok, então vamos... Arroboate, arroboate. Vamos para o boate, então. Vamos lá para o boate. O que é isso? Até agora tem a opção de você convidar para sair... É... Convidar para o encontro e convidar para vir para casa. Antes, se eu não me engano, só tinha para sair... Ó, para o encontro e para... É... Como é que fala? Ir para casa. Eu não sei. Talvez eu possa estar falando alguma coisa errada, mas... Pelo que eu lembro, eu acho que era isso. Ok, a gente está na boate. E aí? Vamos lá. Amigável. Abraçar, vai. Vamos abraçar. O que ele está pegando? Está com fome, cara? Você não comeu? Aí sim, hein? Então vai. Vamos dançar. Vim para cá. Vim para cá em conjunto. Aí sim, hein? Ó, todo mundo entrando para a festa. Essas festas aqui já estão mais animadas, hein? Então vai, vamos para cá. Será que tem alguma coisa de comer aqui? Vamos ver. Tem alguma coisa de comer? Cadê? Pedir um chifre de batata. Aí sim, hein? Chifre de batata. Vamos lá pedir um chifre de batata para a gente. Você está sentado aí enquanto ela está aí em cima? Ó, ela é a minha cliente. Ô, cliente. O que é esse povo aqui? Ó. A marcha é a nogueira. Vai lá, cara. Pega a batatinha. Isso, está conversando com ela. Engraçado. Contar a história engraçada. Fazer a meditação. Contar a história engraçada, vai. Ok. Cadê o meu chifre? Traga o meu chifre aí. Olha o tempo de gente que tem aqui, meu Deus. Está cheio de paranoia aqui, hein? Aí sim, o que é isso? Ó, posso acender aqui também. Vamos ver. Ó, quem que é a Sueli? Quem que é essa menina aqui? Cadê a Laura? É Laura ou não? É Nina, né? Ela foi embora. Ela foi embora. Ah, não. Ela está aqui. Então vai lá. Vai. Vamos pedir esses chips. Vai. Não. Aqui, vai. Pedir bebida. Então vai, bebida, né? Vai. Ó, suco com gelo. Ó, dois condimentos. Vamos pegar esse treco aqui. Vamos lá. Meu sim está... Não está me obedecendo esse vagabundo. Isso. Eu tinha pedido comida, mas não tem, né? Ó, batata e chips. Vamos lá. Eu estou conversando com um povo louco aqui. Estou conhecendo todo mundo. Olha. Cadê? A Sueli. Esse exército. Sei lá quem que é esse cara. Está muita gente nesse treco, meu Deus. Está da hora. Ok. Eu quero dançar. Vamos dançar. Não posso subir a escada, não? Como é que eu coloco subir a escada? Vai, sobe a escada. Não dá? Não tem a opção. Ok. Já que não tem. Trocar de roupa. Eu vou correr. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá em conjunto. Pô, eu queria dançar, velho. Dançar. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos lá. Que isso? Estou dançando. Pronto, cadê a Nina? Já sumiu. Acho que foi embora, hein? Foi todo mundo embora. Só está eu aqui, meu Deus. Ai, o que está pegando? Quantas horas que é agora? Vamos ver. Agora é 5 da manhã. Vamos voltar para casa, cara. Vai. Não, vir para cá não. Casa. Isso. Vai para casa, cara. Você está... Está complicado o seu negócio, hein? Vamos ver. Como é que vai para casa? Não vai dormir na rua não, hein, cara? Olha, entrei no metrô. Foi isso mesmo? Eu não sei. Isso, velho. Aí sim. Bom. A gente foi em um lugar muito sinistro hoje. E foi numa balada que acabou não dando muito certo. Mas foi da hora. Que isso, velho. Aí sim. Voltamos para casa. Eu estou cansado? Estou com fome. Acho que aquela batata de chips não adiantou nada, hein? Então vamos cozinhar aqui, vai. Vamos cozinhar um... Uma salada verde. Bolo de hambúrguer. Eu, hein? Ó. Macarrão com queijo. Sim, isso é gostoso. Aí sim. Que é isso. Bom, pessoal. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aqui no seu joinha. Deixa aí também aquele seu favorito. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.